Música 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 Fala gurizada, beleza? Tava me esperando ai meu Música Vamos Vamos por aqui Música Música Bora Olha o carro Quem que eu encontro Passando aqui na rua Alex Bombinha Rosa Barbosa Não é pouca coisa não Nunca mais Música Coincidência é assim Música Vamos dobrar Bombinha Barbosa Não é todo dia que a gente encontra a gurizada Vamos pegar aqui um Música 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 Estou indo trabalhar, sei que ele trabalhou a noite inteira Deve ter ido fazer alguma coisa no centro Música 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 Tudo certo? Tudo certo no banco? Tudo certo no banco? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá que tem um carro atrás aqui Vamos atrapalhar também Música Música É isso ai Gurizada É nós Estamos juntos Música Música É meu Os caras estão nervosos Música O pega das galáxias Shinerai Versus Trance Música 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 Como é que é? Música Música Alex Boba Barbosa O homem em pessoa Música Nunca antes visto nesse planeta Alião Pegar aquele quadriciclo Pegar aquele quadriciclo para dar um pau ai Esse é o homem minha gente As tatuagens meio morde fronha mas sei lá né Tô brincando parceirão Valeu 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 Lá vai seu Alex Nós vamos por aqui Valeu gente Tchau 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 Tchau